Vou perder essa rank aqui, mano Comprei o mouse da Fortrek, mas eu não consigo configurar sensibilidade Segura essa granada Caralho, que elo desgraçado, bicho Cara, não roxa, cara, 50 segundos, velho Doente, lepra, cuiazedo Ah, tá, ela só matou e voltou, né, Mariana O que eu faço com essa só chota azedo aí, eu sou a desgraçada Até você, não tem W? Porra Só réptil nesse elo, filho Onde o primo tá ainda aqui? Manda teu pix lá no Instagram pra mim, filho Não vou fazer esse teu desafio Não dá, Soneco, não dá Porra, jogar aqui só de coach, filho De GP ainda Os amigos que não tem nem W no teclado Impossível, Soneco Impossível, eu diria Por quê? Porque se eu chamo os caras de calvo Eu posso chamar ela de Calcinha dura De fedorento Tá ligado? Direitos iguais, mané Super, velho A lua de gato vai dar sorte? Hoje vai, filho Olha lá TGR quer ruxar o Hobbit É, tá achando... Aí, aí, aí TGR você quer ruxar, né Mas de BL? Ah, 20 segundos no relógio E não fez nada no mapa Incrível, incrível Tá incrível mesmo, velho Peraí, você me chamei de novo, cara Não é possível Cara, na moral, velho Olha esses caras de GR, cara Porque aqui de BL não é assim, mano Caralho, você tá aqui, né, primo Sacar não vara, não, rapaziada F total, filho Qual a melhor personagem atualmente? Cara, eu só quero acabar o mapa, cara Pelo amor de Deus Isso, galerinha Vai, lindo Vai, vai Não, não precisa olhar pra mim Eu tô indo Não precisa olhar pra trap conferir, não Eu tô indo Pode ir Não para no mapa, cara Continua, continua É um caminho só Você não precisa fazer costas Isso, vai Vai, meu garoto Não freia, não Bora Não para, não Tropinha Não para, não Tropinha Bora O Adrian Niemann Entrando bombe na rank Ou, não alto Não, não baixo Tu me dá isso Sim Pica Procurando o ZP mais barato Aqui, a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Eu, cara, tá de gatinho também Vem, seu nome Vem, seu nome E o cara fez o kit gatinho, filho Ah, mas né Agora estamos como Me deu aquela passada na mão Meu Deus do céu O mouse quebrou Pô, se o meu carro fosse a gasolina Valeria a pena Mas ele é álcool Não vale, não Caramba A porra menor De caralho Filho, eu tô aqui com uma voadora, filho Opa Ensina a fazer o pulinho QS com a cheita Ensina agora aqui, mané Pulei Tá aí, ó Ensinado Valeu pelo R$ 1,00, maninho Tamo adianto Pô, a bang do amigo, filho Não, 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 não Quer outro pulinho? Aqui, ó Pulinho Aí, a pica Está indo pra sequestro Caralho, filho Ai Não, 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 não Cai Ah, vai Vai, vai Merda com o C4 Achei que eu era o C4 Não sou, não Papo reto, Nioh Olha, Nioh Exposed no chat, filho Tadinho Tadinho do FOV Nioh Merece até um ban Que isso, cara Papo reto, mané Nioh Dá donate na live de todo mundo Não manda um real na minha Não Ah, cara Como não deu H.E.S. Esse jogo 4, 7, 3, 4, 1, 6, 0, 6 Caralho, é sério, mano Como assim, mano? Segura essa granada Olha lá, 4 só agora Noia Garota, muito boa É sério que você tá de Alpi Príncipe Você tá de Sniper Cara, meu Deus Eu só tô de Sniper Caralho Olha lá,azzle, gente É sério, tipo É tycker né Transcrição e Legendas por Quintena Coelho